Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, Kfilegudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal dessa vez aí vou explicar pra vocês como é que eu consegui fazer aí uma live stream do computador para o Facebook, certo? Com votação ou com smile, com coraçãozinho, com like e coração que na verdade o nome disso daqui é uma enquete, tá? Certo? Essa enquete aqui atingiu, segundo dados do Facebook, que são dados bem divergentes 9.453 pessoas e 1.545 visualizações neste vídeo aonde todos os compartilhamentos, houve um total de 228 curtidos e 71 foram só na publicação o que acontece aqui galera? Esses dados aqui são bem divergentes, mas enfim antes que alguém venha me perguntar aqui como é que eu fiz isso daqui, eu peço que você já se inscreva aí no canal ou se você estiver vendo esse vídeo por outra mídia, vai lá no youtube.com.br Bom pessoal, eu deixei uma live stream rolando pelo Facebook, certo? Através de um programa chamado OPS, tá? Que é Open Broadcaster Software, ok? Os links de tudo que eu utilizar aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Porque eu utilizei a minha página no Facebook, utilizei um site chamado react.cast.net, tá? Pra poder fazer a contagem automática de likes e de amei, tá? Ih, não tá funcionando, né? Bom, como eu busquei pelo Facebook, ih, sei lá, não tá funcionando aqui, deixa eu ver aqui react.cast.net Ah, tem um AU no final, ponto AU, certo? Então eu utilizei esse site aqui, simplesmente pra poder fazer todo, entre essas, essa, não é uma gambiarra, tá? Mas pra fazer contar automático e etc. Então eu só vou dar uma pincelada aqui, o vídeo pode ficar um pouco lento, mas enfim. Então assim, o que você vai precisar? Você vai primeiro precisar de um programa pra fazer live stream, ok? Você vai precisar de uma página no Facebook, tá? Ou seja, sei lá, um grupo no Facebook, ou até seu perfil no Facebook. Mas desse daqui, galera, eu sei fazer apenas por página no Facebook. Eu não vou chegar e clicar aqui no meu perfil e, sei lá, verificar aqui como é que eu faço, vir nas configurações aqui, ah, enviar vídeo, etc. Pelo menos assim, eu não consigo fazer por aqui, tá? Então vamos lá, você vai primeiro entrar na página, criar uma página sua do Facebook e tudo mais. Vai clicar aqui em ferramentas de publicação. Do lado esquerdo, você vai encontrar aqui vídeos, biblioteca de vídeos e vídeos para publicação cruzada, tá? Você pode vir aqui em vídeos mesmo e você vai clicar aqui em ao vivo, tá? Você tem um maisinho ali, ok? Então você simplesmente vai clicar no maisinho em ao vivo e vai aparecer aqui, ó, né, conexão segura, etc. Um campo aqui que vai ter o seu ID, tá? E também aqui o link do URL do servidor e a chave de stream. Essa chave sempre muda, ok? Beleza, você fez essa opção, você vai lá no seu programa de live stream, né? E vai fazer o quê? Vai na parte das configurações. Aqui eu vou fazer pelo Open Broadcaster Software. E eu vou simplesmente colocar aqui, deixa eu lembrar, né, que é aqui, ó, definições da stream. É, eu selecionei aqui as opções, né, modo transmissão, mostro custom no caso aqui. Vou colocar a primeira informação que é o servidor, tá? O URL do servidor. Vou colocar aqui em cima. E aqui embaixo eu vou copiar essa chave, CTRL C, e vou colar essa chave aqui. Depois, né, eu vou, se tiver alguma coisa aqui eu deleto, colo aqui e clico em aplicar, tá? E dou um OK. Beleza, até aí salvou, ok? Aí você vai voltar aqui pro Facebook, tá? Mas você simplesmente pode salvar esse número aqui, ó, que você vai precisar que isso daqui será a sua ID, tá? Que você vai usar aqui esse primeiro número aqui até a ponta de interrogação. Você pode dar um CTRL C nele, abrir um notepad aí, tá? Um bloco de notas e salvar esse ID aqui. Salvar não, né? Você só deixa ali em stand-by, dá e clica aqui em avançar, tá? Dá um título aqui. Geralmente, o que eu coloquei aqui? É MOBA ou FPS, tá? E depois você vai conseguir sim editar isso daqui, ok? Até aí, beleza, tá? Depois você vai mexer aqui nesse esquema do título, beleza? Depois você vai mexer nas edições, etc, etc, tá? Até aqui, ó, também, ó, o que você está pensando, ó, posso colocar ali MOBA ou FPS? Que essa é a tua enquete. Você pode colocar ali CACHORRO ou GATO? É... Jogar com uma mão ou jogar com o pé? Jogar, é... Sábado ou domingo? Qual o dia da semana, etc, tá? Isso daqui é só pra tentar puxar mais treta aí pelo Facebook, etc, pra puxar mais inscritos ou pessoas que curtem sua página ou não. Por mais que tenham pessoas que, às vezes, não clicaram no vídeo ali, no live e no gostei ali, porque simplesmente elas acreditaram que tinha que dar like na mensagem, tá? E não no vídeo na página. Mas isso eu vou explicar mais no final do vídeo, ok? Então vamos lá. Daí você para nessa parte aqui, clica nesse incorporar aqui, ó, e você vai ver que aqui realmente ele vai ter um ID, ó, né? É esse cara aqui que você vai precisar, ó, ele é diferente daquele número. No caso aqui ele tem um número 4, então é esse cara aqui que você vai precisar. Esquece aquele primeiro que eu pedi pra vocês copiar, mas, analisando aqui, ó, ele simplesmente colocou um número a mais só no final, beleza? Então esse é o número que você vai usar lá no site. Beleza, copiou isso daqui, beleza? Dá um OK e deixa aqui parado, não faz nada por enquanto, beleza? Aí, você vai lá naquele site que eu falei pra vocês lá no React Cast, tá? Aí, quando você clicou nesse site aqui, ele vai ter modelos, tá? Se você quer fazer uma enquete aqui com duas opções, com três opções, ou com seis opções ou mais, ok? Então, realmente, você pode fazer até seis opções, tá? Tem várias smile ali, etc. É legal, cara, isso daqui, ou fazer desse jeito assim, é maneiro, né? Mas, enfim, certo? E você também pode escolher uma. No meu caso, eu escolhi essa daqui, ó, tá? Que eram só duas, ou seja, template básica, com só duas opções. Então, ele simplesmente abriu aqui uma outra página, quando eu cliquei em duas opções, e ele vai querer o ID, né? A identificação do vídeo, que é aquele número que você copiou lá, o segundo número que você copiou, tá? Então, você vai dar um CTRL-C e vai colar aqui, ó, no vídeo ID, certo? Aí, se você tiver um background, ou você pode escolher o fundo, tá? Que nem aqui eu já tenho o meu pronto, ó, esse daqui tá o fundo e tal. Ou você pode simplesmente escolher uma imagem. Você vai ficar até o critério, o que você vai colocar de fundo aqui. Ou você escolhe uma cor, clicando aqui, ó, tá? Você tem aqui a barrinha aqui na lateral e tudo mais. E você só clica, ou você escolhe uma cor. A cor, é, pra imagem, eles falam que é pra você colocar em algum lugar no Imagingur, tá? Então, fica a seu critério. Você pode usar qualquer coisa aqui, entendeu? Até essa BMW partida aqui, essa mulher abastecendo. Ou simplesmente upar uma nova imagem, tá? Por exemplo, aqui, eu posso simplesmente colocar aqui, é, MOBA versus FPS. Pegar uma imagem já pronta aqui do, 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 como é que é o nome aqui? Esqueci o nome. Pegar uma imagem já pronta aqui do, do Google, tá? E simplesmente, é, colocar ali só pra ter, é, um fundo, tá? Mas, tranquilo, beleza? O método que eu usei ali, foi fazer meio que manual pelo OBS. Porque, quando você coloca uma imagem de fundo, pessoal, o que que acontece? Quando você for fazer essa imagem aqui, ó, ela vai ter que estar exatamente aqui, ó, na imagem de fundo, tá? Então, você tem que ter uma imagem de fundo, é, por exemplo, você vai ter que, sei lá, vir aqui, tirar a print screen dessa tela aqui, né? Aqui já é o meu pronto, ou, é, tirar uma print screen de uma tela e usar o Photoshop, tá? Pra fazer essa montagem. No meu caso aqui, eu posso só fazer uma gambiarra aqui com, é, o Paint mesmo. Porque, assim, essa daqui vai ser a imagem de tela, tá? Que você vai ter. Então, eu teria que, digamos, recortar essa imagem de tela aqui. Colocar, é, alguma coisa aqui e aqui. Pra ter uma noção de onde vai aparecer o like e a outra opção, tá? Porque, simplesmente, o que que acontece? Se você fizer por imagem de fundo, eu acho um pouquinho mais difícil. Mas, daí, você edita pelo, é, Photoshop, tá? Porque ele, simplesmente, vai colocar, é, uma imagem fixa. E o que vai ser movível vai ser onde tá a posição do like e a posição do coração, certo? No meu caso, eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz, ó. Eu fiz por dentro, tá? Do próprio OBS, certo? Ou seja, é, eu simplesmente coloquei aqui, é, ó, a opção, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, dele, é, eu joguei, depois que ficou pronto, eu simplesmente joguei, é, pra um, pra um Firefox, tá? Então, eu joguei essa imagem aqui pra um Firefox, no entanto, que se eu minimizasse o Firefox, daria problema. E eu coloquei as imagens editáveis aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem essa imagem aqui, ó, são apenas ícones, tá? Porque, o que que acontece? Quando eu capturo a janela do Firefox, agora ficou com o fundo bonitinho. Eu, simplesmente, coloquei pelo OBS, ó, a edição aqui, ó, estão vendo? Ó, opa, apareceu lá, ó, por quê? Porque eu, simplesmente, coloquei, né, é, eu fiz uma, entre essas, o fundo, eu fiz o fundo, é, sendo com base, apenas a página e o link direto, tá? Que eu já vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, pelo, eu editei as imagens pelo OBS, porque eu achei que ficava, é, melhor, deixar uma imagem não estática, porque eu podia, simplesmente, adicionar ícones aqui, e, simplesmente, eu posso mudar, é, o que que eu quero colocar ali no texto, ele não fica um texto fixo e fora, ó, que nem, ó, eu posso mexer, ó, vocês estão vendo aí, ó, mexer o moba pro lado, ó, eu posso mexer aqui. Se eu colocasse uma figura no fundo, ó, a figura podia ficar assim, ou podia ficar assim, e podia ficar torta, entendeu? Então, aqui no OBS, cara, eu resolvi fazer, é, o fundo aqui, justamente pela ferramenta de live. Tem gente que não gosta, assim, que usa a imagem que quiser lá, até aí, beleza, você pode usar uma imagem lisa, sem estar a palavra, é, sei lá, carro ofusca, Ferrari ofusca, etc., e você colocar textos pelo seu, é, pelo seu envio, no caso, o OBS, pelo seu programa ali, e tudo mais, fazer, você fazer uma montagem da tela, tá, e só ter o fundo que é o válido, que, depois de pronto, tá, mas aí, beleza, é, deixa eu voltar aqui pra vocês, então, o que que acontece? Aí, tendo o fundo aqui já pronto, né, whatever, aí, assim, você vai lá, você vai upar o fundo lá, naquela, é, opção, tá, deixa eu, perdi a tela, cadê, aqui, ó, é, beleza, ó, caramba, é que como o meu já tá pronto, né, fica mais fácil pra explicar, é, cadê a tela, cara, ah, beleza, então, você, suponhamos que escolheu lá uma imagem de fundo, pra fazer o teu negócio, beleza, escolhe uma imagem limpa, não precisa colocar texto, o texto você deixa pra editar depois na tua ferramenta, tá, Aí, aqui, a opção 1 e opção 2, que nem eu falei, eu preferi usar e deixar imagens, do que colocar aqui, ah, MOBA ou FPS, mas você pode colocar aqui MOBA ou FPS, ou as tuas opções, tá, eu não coloquei porque eu achei que ficou feio, tá, colocar a palavra, entendeu, então eu resolvi só deixar a imagem, mas você pode colocar ali, se você estiver fazendo gato ao cachorro, em vez de colocar as imagens do gato ao cachorro, pela tua ferramenta de live stream, você coloca assim, cachorro, gato, beleza, aí, ele vai colocar uma cor no texto, vai colocar uma cor, aqui, é, que seguiria um sublinhado, eu achei que essas opções aqui fica bem estranha, assim, mas você vê o que você vai achar melhor, se você vai editar, é, pelo OBS os textos, ou se você vai deixar o texto já editado com a imagem ali, beleza, aí, tranquilo, até aqui, beleza, aí também você pode usar o fundo, ele vai ficar tipo uma bolinha redonda, é, no seu número, depois aqui, ó, ele vai ficar desse jeito aqui, ó, entendeu, ele vai ficar aqui, é, um número, é, branco, e o fundo, e vocês percebem que tem uma pequena sombra ali, tá, então vai ficar assim, depois que fica pronto, você pode ir testando, você pode ir editando, se você não gostou, né, e daí, no final, aqui, você tem as duas opções, né, no meu caso aqui, eu escolhi ou a pessoa da like, ou a pessoa da o coraçãozinho, que é o love, ela pode, você pode mudar pro ha, 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 angry, wow, ou sad, tá, ou seja, a reação, aí você vai clicar em submit, quando eu clicar em submit, ele vai gerar, é, o seu ID da piscina, tá, ou o seu ID poll, tá, esse ID poll, você pode salvar nos seus favoritos, como eu fiz aqui, ó, eu coloquei aqui nos meus favoritos, então se eu clicar aqui, ó, ah, ele não existe mais, ele tá bugado, e não sei o que, então, também não funciona, tá, então o que que eu resolvi fazer, é, eu resolvi selecionar esse número aqui, ó, dar um ctrl c nele, pra eu poder editar ele futuramente, se eu quiser alterar o mesmo, entendeu, senão você tem que criar tudo do zero aqui de novo, etc, mas às vezes você quer manter esse fundo aqui, etc, etc, e etc, quando ele criar o seu, o seu ID aqui, que no meu caso aqui agora deu um bug louco, né, vamos dar um submit aqui de novo, vamos ver se ele vai criar, ó, ele criou aqui, ó, o ID, né, eu simplesmente vou clicar nesse link aqui, ó, que é o link que eu quero, dou um ctrl c, eu clico nele, ele já vai aparecer aqui zerado, certo, até aí, ó, no meu caso aqui, como eu já tô usando o, o, a mesma reação aqui, o mesmo número, ele simplesmente tá preso, entendeu, então, se eu quiser criar um novo, vou ter que criar tudo do zero, ah, mas se eu quiser editar, eu venho aqui, copio esse react aqui, né, e, é, clico aqui, ó, você deseja editar, se eu pô, clique aqui, cara, ó, é esse vídeo aqui, eu posso colocar o outro ID, no caso, eu quero colocar o outro ID aqui do, do Facebook, ó, ctrl c, venho aqui, edito, e dou um submit de novo, entendeu, ele vai continuar com o mesmo pull ID, só que dessa vez, o que que acontece, ele tá com o mesmo, mas ele tá com outro vídeo ID, ou seja, sempre você tem que tá vindo editando ali, pra você colocar outro vídeo do Facebook, pra ele zerar, se você não fizer, é, esse reset aqui, você não vai conseguir usar, é, o mesmo, tá, você não vai conseguir usar o mesmo aqui, porque esse daqui antes tava com, é, o ID do vídeo antigo, e o vídeo antigo já era, certo, então, o importante é você salvar, esse número aqui, do seu, do, seu reactcast, ou simplesmente criar novos, crie novos reactcast aqui, ó, posso vir aqui, ó, criar, criar um novo, é, não tem o vídeo, o ID do vídeo aqui, eu vou colocar qualquer coisa aqui, não sei se ele vai identificar isso daqui, mas, enfim, né, ó, holding forward, blá, 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 ó, submit, ele já vai criar outro, ID do pool aqui, ó, criou outro, ah, mas quero ver o que que criou, ele vai criar indefinidamente, galera, ó, entendeu, aí, simplesmente, é, como ele vai tá amarrado, depois que você criou, é, isso daqui, aí, beleza, só que assim, o que que eu fiz pra ficar editável pelo OBS, eu simplesmente peguei esse ID aqui, do Chrome, e joguei pro Firefox, tá, então, aí que tá meu segredo, no Firefox, eu vim aqui, copiei, é, deixa eu mostrar aqui a captura de tela pra vocês, o que que eu fiz aqui no OBS, eu vim aqui, deixa eu tentar tirar esse texto aqui, deixa eu ver onde que tá essa opção, se não ficar na frente aqui, né, eu sei que eu fiz tudo por aqui, cara, daí, os textos, etc, tá, então, assim, é, eu vim aqui e capturei janela, aí eu coloquei simplesmente pra capturar o Firefox, a janela do Firefox, tá, eu vim aqui nas propriedades, ó, janela do Firefox, selecionar uma região, e já era, aí eu copiei outra janela do Firefox também, por quê? Porque simplesmente essa janela, ela fica até metade, ó, vocês percebem que vocês conseguem ver o título do Firefox atrás, aí eu simplesmente joguei outra própria tela que tem o fundo azul, então, deixei lá, sabe, porque daí o que que eu consigo fazer, é, aqui, no Firefox, no OBS, como a minha edição é de imagem, é pelo OBS, ó, eu posso fazer isso daqui, ó, mexer, pra ter o coraçãozinho e o like, se não eles iam ficar aqui, ó, ia ficar muito em cima, cara, e eu precisava de espaço, por isso que eu resolvi fazer essa edição pelo programa que eu uso pra live, então ele ficou mais pra baixo, ó, tão vendo, ó, ele fica bem mais pra baixo, certo? E daí eu regulo, ó, a região e tudo mais, então pra mim ficou muito melhor, aí a outra janela de cima é só pra pegar o fundo azul dele mesmo, e a outra janela tá mais pra cima também, né, isso eu regulo no editar cenário do próprio, é, OBS, tá, então assim, eu posso regular aqui, ó, mexer pra cima, mexer pra baixo, colocar a distância que eu quero, né, isso pelo próprio OBS, e eu coloquei simplesmente um texto, que seria esse daqui, esses textos e essas imagens, você pode fazer pela imagem dentro do seu próprio, é, link, pode, só que, cara, ficou meio ruim pra mim, tá, então por isso que eu resolvi fazer essa edição aqui inteira, simplesmente, é, pelo, pelo OBS, então, ó, tem o texto aqui que eu criei, tá, deixa eu tirar aqui que ele fica na frente atrapalhando, eu coloquei um texto, né, ó, aparece esse texto branco, eu coloquei imagens aqui, tá, vocês podem ver que todas essas imagens do BF, ele, ó, foi eu que coloquei manualmente, dá mais trabalho? Dá, cara, mas o resultado é um pouco melhor, entendeu, do que você fazer uma imagem de fundo lá, como, é, background, certo? Ó, ele, ó, se fosse a imagem da captura de tela, ele ficaria na lateral, ó, ficaria ruim, então eu tenho uma imagem dentro de uma imagem, ah, mas, Guldu, se você editar o cenário e colocar centralizado, eu falo, não, cara, eu prefiro arrastar um pouco aqui mais pra cima pra pegar o fundo azul e jogar outra captura de tela que tenha o que eu quero um pouquinho, é, mais pra baixo ou mais pra cima, né, só selecionando a região que eu quero, tá, que nem eu mostrei aqui, ó, eu venho aqui, opa, é o outro capturar tela, cadê esse cara aqui, ó, aqui, ó, selecionei a região, daí ele tá pegando só aquela parte ali do Firefox, né, aí quando eu ativo aqui, ó, pronto, vocês aí que tão vendo, não vão nem sentir a diferença, aí já era, eu inicio a stream, tá, eu vou clicar aqui daí em iniciar a stream, assim que eu inicio a stream, o que que acontece? Aqui, ele começa a mostrar o que que vai ser apresentado no Facebook, e eu clico aqui em transmitir ao vivo, aí sim ele começa a fazer, é, a transmissão, tá, se ele, é, começou a fazer a transmissão, aqui, eu posso começar a colocar uma música, eu deixei aqui linkado no final, ó, músicas, porque a música tava vindo daqui, ó, eu deixo, só que você não pode ficar falando no microfone, tá, então eu deixei tocando aqui uma, é, música de fundo pelo Vagalume, coloquei aqui um álbum e ficou tocando essa música aqui, só que o que que acontece? Infelizmente, o Facebook, por questão de direitos autorais, deletou meu vídeo, de novo, aí ele aparece uma mensagem aqui, ó, em algum lugar, em algum lugar, agora não tá aparecendo, deixa eu ver se aparece aqui, mas ele apareceu aqui, ó, seu vídeo foi banido, excluído, porque talvez tenha direitos autorais, blá, 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 e daí ferrou, entendeu, mas durante a transmissão tava funcionando, e a transmissão funciona só por uma hora, tá, então assim, mais de uma hora a transmissão do Facebook, ele bloqueia, e se tiver direitos autorais, é, também, é meio zoado, é, fazer o que? Mas, paciência, entendeu, então infelizmente eles deletaram meu vídeo, eles, agora até se eu quiser visualizar o vídeo aqui, ó, né, ele não, ele não mostra os status e tal, e simplesmente essa publicação aqui, cara, ela sumiu, sabe, então é meio estranho eu tá vendo ela aqui e tal, porque eu já tava salvo ela, e o Facebook simplesmente bloqueou, sabe, então é meio, é meio complicado, e você pode vir aqui e editar sua publicação, e você pode, tipo, tirar, colocar essas opções aqui, depois que o vídeo já estiver online e tudo mais, só que tem um porém, é, o meu vídeo durou uma hora, e além dessa uma hora, o que que acontece? É, ele simplesmente fechou o OBS sozinho, e daí o OBS acabou, é, resetando, e daí já era, daí a live se perde, tá, ou seja, acabou do nada, e ficou simplesmente, é, do nada, entendeu? É, lembrando que as pessoas vão ter que vir pra tua página e clicar nessa página aqui, ó, no link do vídeo, ou seja, a pessoa vai ter que, tipo, abrir o link, e daí que ela vai ter que dar um negócio, se não, não funciona, se ela não abrir essa página aqui e dar um gostei por aqui, ó, não funciona, galera, entendeu? Não funciona, ele não vai contabilizar aí, é, os likes e os coraçãozinhos, entendeu? Que é automático, que nem vocês podem ver aqui, ó, 69 pessoas, né, curtiram dentro da página, tá, então teve 39 e teve 30, certo? Porque teve pessoas que, depois que eu acabei a transmissão, que acabaram curtindo também, tá bom? É, então, teve pessoas que quando eu compartilhei, foram 29 compartilhamentos que eu fiz, que, por exemplo, não contabilizou, tá? Eu compartilhei isso daqui em grupos de League of Legends e de Dota, que nem aqui, ó, 95 pessoas, ó, só que eles não entenderam que eles tinham que entrar no vídeo, né, pra daí contabilizar, eles clicaram por aqui, ó, no coraçãozinho ou no negócio aqui, ó, e simplesmente não deu boa, entendeu? Mas fazer o quê? Paciência, sabe? Isso foi bom, porque daí, com o tempo, talvez as pessoas acostumem e saibam como que faz pra funcionar essa questão das enquetes aí, ó, votação, por lá e tudo mais. Porém, se eu for aqui na minha página, cara, eu não consigo mais ver o vídeo original, porque, sei lá, o Facebook, ele começa a vir aqui em ferramentas de publicação em vídeos, a biblioteca de vídeo, ó, e ele bloqueou, ó, tá vendo? Isso é bem complicado, cara, ó, não tem os vídeos, ó, não tem o meu vídeo aqui, entendeu? Eu tô tendo que, digamos, recorrer ao Facebook pra saber o que que eles fizeram, ou se eles tiraram alguma parte de música, se deixaram sem som, etc, etc, beleza? Então era isso, galera, o vídeo de hoje, espero que tenha ficado bem completo aí sobre como você fazer transmissão ao vivo pelo computador com votação, porque até então eu não sabia, mas, ó, o vídeo ele some, cara, ó, já sumiu daqui, ó. Tá vendo? Ou seja, já não existe mais. Isso é bem complicado, cara, o Facebook, ele, tipo, deletou por causa da música, então eu vou ter que fazer, talvez, um outro vídeo, e deixar ali ou sem música, ou rolando a mesma música, ó, agora voltou. Então tá bem bugado o Facebook quanto a isso, tá? Eu não sei até quando que vai ficar aqui, se vai ficar, se não vai, tá? Então se gostou, curta, compartilhe. Aqui diz que teve 10 mil pessoas alcançadas, mas eu não vi 10 mil likes e nem 10 mil coraçãozinhos aqui. Então é meio estranho isso, mas, enfim, vou tentar fazer uma outra transmissão outra hora, só deixando ali o computador. E o computador, ele é automático por aqui, tá? Então não tem segredo, eu deixei essa página aqui pelo OBS, porque pelo Chrome ele não entende essa captura. E você não pode minimizar. Se você minimizar o Firefox, cara, ele não dá certo, entendeu? Então você não precisa ter dois monitores nem nada, você pode ficar mexendo em outras coisas, só não pode falar no microfone, por causa que senão saia a música. E você deixa simplesmente ali tocando alguma coisa de fundo, etc, e já era. Pra que que servem essas enquetes, galera? Ou essa votação, etc? Pra você chamar mais inscritos, pra você dar atenção, pras pessoas identificarem, ou pra você simplesmente criar treta, entendeu? Ou seja, é mais pra chamar atenção, tentar divulgar alguma coisa, sim ou não, e ver o que que acontece aí, vai que cola, né? É coisinha bem simples, assim, sabe? Pra você decidir se as pessoas gostam mais de ver você jogando mobile, mais FPS, ou se elas preferem Call of Duty, ou BF4, etc, e por aí vai. Mas lembre, se elas não entrarem na página e não clicarem pela página, não contabiliza, beleza? Então é isso, obrigado, até o próximo vídeo e foi! Tchau, tchau!